Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Maria Belezuda, depois de dois sábados Sem conteúdo, eu prometo pra você que hoje eu vou me redimir, já que vou trazer um super roteiro Pra você que tem pouco tempo aqui em Curitiba e precisa aproveitar ao máximo cada momento Depois você me agradece, lá no finalzinho do vídeo, vem comigo É isso mesmo, gente, hoje eu tô trazendo um super roteiro pra vocês Que fica aqui no bairro Bacacheri, em Curitiba E são quatro atrações, quatro pontos que você pode visitar no mesmo dia Todos um do ladinho do outro, vale super a pena Você pode ir sozinho, você pode ir com a namorada, com o marido, com a família, com as crianças São todos passeios que a família inteira vai gostar Nós vamos começar agora pelo Museu Egípcio Rosa e Cruz Que fica ali na Nicarágua, na Rua Nicarágua Aqui no bairro Bacacheri, é um passeio muito legal Lá nesse Museu Egípcio, você vai conhecer múmias de verdade Múmias de criança, múmia de adulto É um passeio que super vale a pena, se você quer uma E não se preocupe, essas crianças não vão ficar assustadas Tem também a parte externa, a área externa do museu Que também é visitável E é um jardim muito bonito, que conta com várias espinhas E ali, conta com uma pirâmide de verdade E eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba O museu funciona de terça a domingo Sempre das 10h às 17h Você precisa pagar o ingresso pra ir na época quando eu fiz Se eu não estiver enganada, nós pagamos R$10,00 na conta inteira E R$5,00 pra crianças A segunda atração é literalmente vizinho, parede com parede Ao lado do museu está localizado o Parque Bacacheri Que é um parque maravilhoso, grande, que você pode fazer piquenique Você pode fazer um churrasco lá Porque tem quiosque, tem lago natural Tem lanchonete, tem banheiro público Tem parquinho pras crianças Ou seja, é um parque maravilhoso Tenho certeza que vocês terão lindos momentos ali Pra se lembrarem para sempre Se o Parque Bacacheri está aberto o dia inteiro Você pode ir a qualquer momento lá Saindo do Parque Bacacheri, próxima parada Então é o Aeroclube do Paraná Que é um passeio também pra toda a família E se você tem curiosidade de conhecer o Aeroclube do Paraná Não perde essa oportunidade Já que está tudo ali, tudo vizinho Um do ladinho do outro, um grudadinho no outro O Aeroclube funciona de segunda a sábado De 10 às 17 Sendo que se você quiser conhecer também os aviões Você precisa chegar até 16 horas Chegando depois disso você já não vai ter mais a sorte De conhecer os aviões do Aeroclube E o último, o quarto e último ponto Parada obrigatória e mais do que necessária Para carregar as energias depois de tanto passeio É que adore comidas descomplicadas Que é um grande complexo ali de containers Que contém comidas, lanches Pra todos os gostos, pra todos os montos E comidas de vários países diferentes Tem comida árabe, comida chinesa Tem comida brasileira, tem comida portuguesa Tem tudo que vocês imaginarem ali naquele lugar Super vale a pena também conhecer E terminar o passeio nesse dia maravilhoso Porque adore comidas descomplicadas Eu tenho vídeo de quase todos esses lugares Aqui no canal Eu vou deixar aqui nos cards E também nos comentários E na caixa de descrição Pra vocês darem uma olhadinha E conhecerem cada um deles Separadamente Com exceção do Aeroclube Que eu ainda não fui Confesso que preciso dar uma chegadinha até lá Então meu avô, me conta Vocês já conheceram, já estiveram por aqui antes Já foram nesses lugares Conta pra mim que eu quero saber a tua experiência E se você ainda não foi Estar planejando viagem pra cá, por favor Me convida também Quem sabe eu dou uma chegadinha lá com vocês Já que aqui no quintal de casa, né? Não custa Bom, gente, brincadeiras à parte Muito obrigada pela tua companhia Obrigada por ter assistido até aqui Espero muito que vocês tenham gostado Esse conteúdo Compartilhem com a família Com os amigos De pessoas que quem sabe um dia Possam ter o sonho também De me conhecer Ou quem sabe morar em Curitiba Tá bom? Se você gostou do conteúdo Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha, comenta Já falei Estou falando de novo, Andréa É isso É repetição É esquecimento É isso Gente, obrigadão Vou deixar um beijinho de sempre Fiquem com Deus E até os nossos próximos vídeos Tchau 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 Tchau